As cinco rodadas do fim do brasileiro e ainda com possibilidades de rebaixamento, o Flamengo tem um grande desafio nessa quarta-feira. Sem perder nenhuma partida no Independência, o Atlético Mineiro vai receber o rubro negro em casa, precisando de uma vitória para se manter vivo aí na briga pelo título do brasileiro. Ciente da pressão da torcida dos donos da casa, Wagner Love sabe do que o Flamengo precisa para sair com os três pontos lá de Minas Gerais. O Atlético é muito forte realmente lá dentro, como você falou, não perdeu, mas é, futebol é lá dentro, aos 90 minutos, a gente sabe da qualidade do Atlético, sabe que o Atlético vem fazendo um bom campeonato, mas como eu falei, tudo pode acontecer e a gente pode chegar lá e reverter e mudar um pouco essa história do Atlético. Com certeza eles vão querer fazer pressão, vão querer vir para cima do Flamengo já, principalmente nos primeiros minutos de partida, e a gente está preparado para isso, treinamos para isso, então a gente sabe que se a gente chegar lá e ficar coado, não jogar, a gente vai sofrer, então a gente tem que chegar lá e procurar jogar de igual para igual, ir para cima, marcando, e procurar fazer o nosso trabalho bem feito dentro de casa. Cáceres e Léo Moura estão vetados para a partida contra o Atlético e sequer viajam com o grupo para Minas Gerais. Roberto Moura, esses dois jogadores vão fazer muita falta mesmo aí no meio de campo do Flamengo? É, sem poder contar com Cáceres e Léo Moura, o Dorival acabou obtendo uma surpresa, porque ele achou que ia ter todos os jogadores do elenco, o primeiro, o Paraguai acredito que vai fazer mais falta, por ser um jogador que não tem igual no elenco, com as características de marcação e que sabe estar jogando, o Flamengo tem jogadores que jogam bem com a bola ou marcam bem, como é o caso do Amaral, que só sabe marcar, o Ibson é um jogador que praticamente não marca e que deve entrar no lugar do Cáceres, esse sim vai fazer muita falta. O Toriel Moura não tem jogado bem, até agora não se encontrou no meio de campo, não fez uma grande partida, acho até que o Flamengo sai ganhando sem a presença dele e que também não vai estar em campo porque não quer jogar sem ficar 100% ainda. Se fosse uma partida em que ele fosse fundamental para jogar, ele estaria em campo, já que ele tem condições de jogo, mas prefere esperar estar 100% para não correr risco de uma nova lesão.